Fala galera, Sargento Rock1967, esse é um momento nós nerd extra, porque dois assuntos, primeiro tá aí na tela, vocês já estão vendo Games with Gold, já tá aqui no blog, né, nos nossos jogos grátis, tá aqui, se você procurar essa imagem todo mês, você encontra os jogos grátis da Xbox Live, da Playstation Airwark. Tá, por enquanto, só temos o do Xbox, e nós temos aqui os jogos que vão sair, ó, Sticks, que é o segundo jogo da franquia, você pode jogar em co-op, eu tô botando a musiquinha aqui no fundinho, fazendo experimentos de música de fundo, mas eu acho melhor adivinhar um pouco, senão o YouTube vai roubar os meus direitos, porque pra ele não importa o que você esteja fazendo com a música de alguma produtora grande, ele rouba o seu dinheiro, ele toma de você. Então eu vou botar ela baixinha, tá, aqui o Batman, que é o primeiro jogo do Batman, até o Tales, que é muito legal, é uma história bacana, eu como fã de quadrinho, torci um pouco de nariz pra história, mas é criativo. Bom, o Tekken 6, que não existe na nossa live, então se você vai estar muito contente, espere até o pronunciamento da Microsoft no dia 1º de janeiro, pra você saber... Ô, desgraça, cara, sabão com a celular. Pra saber se tá ou não, se vai entrar ou não, Star Wars e LEGO, Star Wars 2, né, LEGO, Star Wars 2, que é a primeira trilogia, é muito divertido, jogos da LEGO, principalmente que você pega um sabre de luz e sai quebrando tudo o que você puder dentro do cenário. Eu acho isso super maneiro nos jogos da LEGO. Bom, esses são os jogos de meio, minha opinião, eu tenho dois, eu acho que eu tenho três, eu não tenho Tekken, se vier o Tekken, tô feliz, se não vier o Tekken, não tô muito feliz. Porém, tem muita gente que não tem nenhum deles e vai ficar feliz, o que importa não sou eu, o que importa é o geral, é o todo, tá, e cavalo, dente, não se olha o dado. Então, é dado, eu fico feliz assim, ok? Eu não tenho mais o que falar. Mas o que a gente vai falar aqui mesmo é da Countdown Sale, a contagem do fim do mundo, não, não, a venda do fim do mundo, não, a contagem regressiva. Não é que é contagem regressiva do fim do mundo, óbvio que não, porque o mundo não vai acabar agora. Ou será que vai? Bom, o que não importa. O que importa é que vocês estão com a promoção da live, né, que eles botaram. Eu já botei aqui, como eu gosto de olhar, maiores descontos. Ou pra quê? Pra você saber o que realmente tá valendo a pena comprar, o que eles estão dando com um desconto tão grande que vale a pena. Olha, 80% de desconto. Tá lá, logadinho pra minha cota, eu com a minha careta lá, então aqui já estão os descontos pra gold, tá? Então, vocês aqui já têm uma certa batida aqui de preço. A gente pode confirmar o preço, se o preço é gold, dando rápido o clique aqui, esperando ele carregar. Mas aqui a gente já tem o pacote FH13, que é o pacote de tudo extra que saiu pro Forza Horizon 3. Cara, só jogar, vai ser muito divertido. É isso aí, ó. 85,69, lá tá 85,69, então o preço é pro gold. Esse pacote aqui, por um acaso, vem tudo isso, ó. Carro pra caramba, um monte de pacote de carro. Vem o jogo, vem o Forza Horizon 3 Hot Wheels, que é a expansão de carros Hot Wheels. E vem também a montanha, cadê? A montanha nevada, cadê? Roubaram, as montanhas. Montanha nevasca, que é a DLC do Forza. Também é muito legal isso, jogar na neve. Foi uma experiência muito legal de jogar. Tá? Bom, mas aqui você tem Thief, que tá R$2,50. É um mapa, é um DLC, não é um jogo todo. Tá? Tá, então Fall Off. Menos de R$30,00. É menos de R$30,00. Tá tudo bem? É R$0,25 pra R$30,00. Tu não faz nada com R$0,25, mas é menos que R$30,00. Aqui tá o jogo Thief. Tá? Aqui tá, ó, The Hell. Tá? Porque como aqui o que conta é o desconto, você tá vendo de maiores descontos pros menores. Sleeping Dog, tá? Definitive Edition, R$50,00. Esse jogo vale muito a pena pra quem curta jogo tipo GTA. É o GTA chinês, como a galera chama, porque ele é um GTA que vai lá na China. Você é um policial infiltrado, é um jogaço. Tá? Aqui tá o Tomb Raider. Tá? A edição de 20º aniversário. Tá? Vale a pena comprar? Vale. É muito legal esse jogo. Esse jogo é muito bacana. Quantum Break, pra quem não tem Game Pass, tá aí, ó, R$20,00. Tem os Project Cars aqui, que estão todos com ótimos preços. Dá até vontade de comprar um Project Cars. Se eu tivesse vindo, tivesse mais vontade de jogar jogo de carro agora, não ando muito com vontade de jogar jogo de carro. É uma verdade. Desculpa. Bom, mas aqui estão, ó, mais desconto, o jogo é R$7,50. Aqui é o Season Pass do Override Max City Brawl, tá? Que tá R$22,75. O Mooder, que já foi dado na live, tá R$10,00. Tá? É Shadow of War, que é o do Terra-média, né? Sombras da Guerra, R$36. A edição completa tá R$48. Compre a edição completa. Pelo menos você já leva duas DLC, que são muito legais. Entendeu? Aqui tá o Marvel vs Capcom Infinity, R$43,73. Tem muito jogo, tem muita coisa legal. Tô passando aqui pra gente ver, tá? Tem aqui, ó, Maiden Deus Ex, pra quem curte um RPG. É um jogo legal, é um jogo bacana, um RPG de ação, uma ação RPG. Um jogo de ação, coisas de RPG. Hoje em dia é tão difícil classificar jogo assim. Opa, não tive de reclamar. Tá? Aí tem a edição de luxo que tá R$43,25, que já vende de coisas a mais. E tem a edição normal, que custa R$27,00. Tá no Game Pass. Só pra vocês saberem. Tem aqui, Virginia, tem Division 2, ó. A edição Ultimate, é R$89,00. A edição normal dele tá R$83,00. Nem é a normal, é a VOD. Vale a pena, ó. R$83,70. Tá? Tem o Tekken 7 aqui, jogo de luta. Tem Snipe Warrior 3, que é um jogo legal. Tem alguns bugs, é meio travoso, é meio lindo esse jogo. Seria muito mais divertido se ele fosse um jogo mais dinâmico. Mas é um jogo ótimo pra quem gosta de tiro a longa distância. Ele é feito pra isso, pra você atirar a longa distância. R$42,00. Tem essa edição que eu sempre recomendo em toda vez que você não tem e quer comprar. Tá aqui, ó. Por R$18,00 você leva dois jogos, tá? Dois jogos no Metro. É um bundle. Você vai levar esses dois jogos aqui. Em vez de pagar 20... Vamos botar aqui em 22. Em vez de pagar R$44,00, você paga R$18,00. Tá? Life is Strange, Before the Storm. Tá aqui. O jogo aqui completo. A temporada completa tá aqui. Tem Lara Croft. Tem Just Cause Trades. Mas Just Cause Trades deve tá por aí. O pacote completo. Muito barato também. Vale a pena. Anten tá aqui, ó. Por R$71,00. Tudo isso, ó. Mais de R$70,00. De R$70,00 acima. Os lá de cima tinham mais de R$70,00 de desconto. Brother, de Tales of Two Shums. Muito bom esse jogo. Não é Two Shums, não. É Two Shums. É muito bom esse jogo. Vale a pena. O Battlefield também é legal. The Division 2 tá aqui, ó. Esse aqui é o basicão do The Division. R$60,00. Dá pra jogar com os amigos. É edição básica. Tá? Baby Whiffin. R$51,00 e R$13,00. Tem aqui o Watch Dogs. Tem The Crown. The Crown. Ou The Krill. Tá? Ou The Crown. Prail, 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 prail. Não. The Krill. Tá? Que tem as duas versões. Três, na verdade. Tem outros jogos. Sea World Art Online. Tá aqui. Sniper Elite, cara. Esse é um jogaço. Vale a pena jogar. É um jogo de sniper. É muito divertido. Tá? Soul Calibur. Pra quem curte uma porrada com espada. Rise. The Sound of Home. Também é um jogo legal. The Sims 4. Muito bom. Pacotes. Aí desconto. Aí. O que você faz é o seguinte. Você pega. Junta dez contos. Escolhe cinco amigos. E dá pra eles. Cada um uma roupa dessa aqui de presente. Aí você fala. Pô. Ele te deu um presentão de Natal, cara. Te dei uma roupa da Tom De Bruyne. Uma roupa completa. Não foi só uma calça. Uma camiseta. Eu te dei uma roupa completa da Tom De Bruyne. Red Faction. Guerrilla Remastered. Tá? Que é um jogo remasterizado. Vim menos de vinte reais. Tá? Eu tô vendo cem jogos por página. Porque tem mais. Tem quase setecentos e cinquenta jogos. Tá? A graça da zéia da internet tá rapidinha. Tá dando pra girar a página. Ó. No click tem play. A vinte e três e dez. Tá? Mad Max. Tava na... Foi o primeiro jogo que eu joguei no Game Pass. Saiu no Game Pass. Assim que o Game Pass saiu, saiu com ele. Eu peguei, joguei. Ele saiu do Game Pass. Ele saiu. Já tinha acabado a história. Acabado o jogo. Tava feliz. Batman. Pra quem gosta de Lego. Eu gosto de Lego. Entendeu? Eu gosto de Lego. Não me interessa se você não gosta. Eu gosto. Tá? Lego Batman 3. Além de Gotham. Muito legal. Tá? Aqui tá o Just Cause. Como eu falei pra vocês. Tem aqui o passe de expansão. A versão de luxo. A versão de luxo custa trinta e cinco. Que na verdade você pagaria vinte e quatro mais quinze. Trinta e nove. Aqui paga quatro reais a menos. Tá? E aqui tá o jogo completo. Esse jogo é muito divertido. Vale muito. Pra quem gosta de zoeira. É muito bom. Injustice. Jogaço. Não tenho o que dizer. Hitzman. Tá aí. Eu não joguei. Sexta-feira treze. Treze conto. Treze. Ah. Mas não sabes. Arredonda pra treze. Fica bonito. Sexta-feira treze por treze reais. Pá. Morreu. Tá aí. Jogaço. Jogo divertido pra jogar em galera. Tá? Você pode jogar numa live. No servidor aberto. Entra lá. Jogando o jogo dos outros. Sem saber quem é que tá jogando. Mas com a tua galera. Jogando. Cara. É de rir demais. Com insustos e com tudo mais. Far Cry 5 jogão. Mas vale aí que tem a edição de luxo. Vale a comprar a edição de luxo. Tá? Tem Dishonored. Eu tô jogando Dishonored 2, cara. Eu abri ele por causa do Rewards. Eu tô jogando esse aqui. Por causa do Rewards. Cara. É um jogo muito maneiro. Só vou dizer isso pra vocês. É muito bom. Jogue. Tá? Dead Riders. Rip Tale. Dead Island. Dead Island são jogos legais. Tô esperando sair um novo, né? Que... Sei lá. Não sei o que pode acontecer. Dark Souls. Pra quem gosta de sofrer. Tá? Cities Skylines. É um simulador de cidade. Burnout Paradise. Olha como tem jogo barato. Eu costumo fazer o seguinte. Quando eu tô realmente afim de fazer isso. Eu venho aqui em cima. E aí eu faço assim, ó. Preço menor para o maior. Aí ele vai abrir a primeira página. Olha só. Ele vai dizer aqui 60 centavos. Aí eu não vou. Aqui tudo DLC. Tudo é complemento de jogo. Complemento, complemento, complemento. Esse aqui é jogo. Viu? Complemento, complemento. Virginia é jogo. Seis reais. Por quê? Porque aí eu posso fazer assim. Eu faço uma lista. A dica que eu faço. Eu abro um editor de texto. Eu abro uma planilha. Que é muito melhor de fazer isso. Aí eu ponho lá. Jogo tal. Valor tal. Jogo tal. Valor tal. Jogo tal. Valor tal. Aí eu ponho um multiplicadorzinho. Uma célula lá do lado. Uma malandrade. Aí eu ponho um. Aí ele põe o preço do jogo. Eu ponho um aqui. Ele multiplica o preço por um. 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 Quer aula de Excel? Eu vou dar essa aula de Excel que eu quero dar pra vocês. Aí. Não. Vou dar agora. Vamos lá. Vamos fazer agora. Ah. Que beleza. Vamos dar uma aula de Excel. Enlouqueceu. O homem enlouqueceu. Ele vai dar uma aula de Excel. Meu Deus do céu. No meio do vídeo. Eu se desmento da aula de Excel. Aprende a se programar. Que você compra mais. E mais feliz. Entendeu? Vamos aqui. Não vou mostrar o Excel não. Mas depois do outro vídeo eu mostro pra vocês. Quem quiser eu mando a planilha pronta. Tá? Não vou perder isso não. Tá aqui ó. DLC. Oito reais. Aí você vem aqui e vai colocando lá o que você quer na planilha. Eu quero isso. 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 Eu quero. Põe lá. Trinta jogos. Não tem problema. É uma planilha. Quando você olhar o final você vai ver assim. Pô. Mas olha só. Dos trinta somado. Vai dar trezentos reais. Eu só tenho cento e cinquenta. Então. Se eu tirar esse aqui. Que custa setenta. Vai me sobrar duzentos e trinta. Ó. Já cheguei mais perto dos cento e cinquenta. Se eu tirar o outro que custa oitenta. Cento e cinquenta. Tirei dois jogos na minha planilha que tem dez. E dá pra mim comprar oito jogos. Tá entendendo como é que você faz pra se planejar. Pra fazer uma compra dessa. Numa próxima promoção você tem aqueles dois jogos de stand-by. Isso se eles não saírem na live. Né. E aí você ganhar. O que pode acontecer. Tá aqui os jogos. Ó. Tem um. Doze reais. Um tá mais caro que Moodle. Tá. Tem uns metros aqui. Tem DLC. 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 Tem Witcher. DLC. The Witcher. Dezoito. Tá. Tá. No Game Pass. Tu vem aqui e compra só. O. Só a DLC. Já joga o jogo da DLC. Tá. Vingadores Season Pass do Marvel Vingadores. Quinze reais. O jogo tá incompleto. Em algum lugar. Tá. É só procurar. Vocês acham. Tá aqui ó. Uma Fall Flat. Esse jogo é legalzinho. Dezoito conta. Baratinho. Entendeu aquele papo? Ah. Eu vou comprar um jogo de dezoito. Mas é. Isso. Se eu não comprar. Aqui não vai ter. Agora que eu preciso ó. Dois jogos de doze da vinte. Já tá. Vinte e quatro. Vinte e seis. Tá. Vinte e seis. Mas se eu comprar aquele de dezoito. Já me quebra. Então eu já posso. Põe esses dois. E lá compro o outro. Não compro ele. Compra outra coisa. E assim por diante. Vocês tem que planejar a compra de vocês. Planeja direitinho. Ó. É bonitinho. É fácil. Eita. Tá estourado. Tá. Olha só. Usa assim ó. Um. Jogo. Eu vou fazer mesmo. Joga. A não é joga. Jogo. Jogo. B. Jogo. 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 D. Vamos lá. O jogo custa dez. Esse custa dez. Esse custa dez. Esse custa dez. Ó. Um. 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 Se ninguém sabe fazer isso em Excel. Vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês são muito fracos. A planilha que tá lá. Um. Vezes. Que é asterisco. Não é asterístico. É asterisco. Que se fala. Tá. E o preço. Pá. Aqui. Pega aqui. Dá um ctrl copy. Ctrl V. Agora o ctrl. É lá. Era um ctrl C. Aqui é um ctrl V. E aqui embaixo. Você soma. Aí ó. Pá. Quarenta. Ah. Mas eu só tenho trinta. Qual desses jogos eu vou tirar? Vou tirar esse aqui. Bota zero. Tum. Entendeu? Claro que os preços não vão ser assim tão fáceis de calcular. Mas aí você já tem uma ideia de quantos jogos você pode comprar. De acordo com o dinheiro que você tem. E organizando. Quanto mais jogos você puder comprar. Com menor. Com uma quantidade só de dinheiro. Vocês entenderam né? Muito bem. Tá legal. Valeu. Tchau. A aula de Excel acabou. E o vídeo também. Porque. Senão eu vou ficar aqui falando de um monte de jogo que tem nessa promoção. E a gente não vai acabar nunca. Tá. Só pra curiosidade. Vocês também podem chegar aqui no alto da tela. E fazer o contrário. Tá. Botar o maior preço. Eu tô cheio da grana. Tá aí ó. São jogos que acabaram de sair. Que tem os custos mais altos. GTA não acabou de sair. É óbvio. Mas é que ele tem um pacote aqui cheio de grana. Cheio de dinheiro. Megalodon. Shark Card Bundle. É. Vem um monte de dinheiro lá pra você já ser um ladrão rico. Ó. A edição passe de batalha. Que já vem com passe de temporada. Tá. Do Call of Duty. Tá. Por 262. E assim você já encontra os jogos aqui. Que são mais. Essa aqui. Assassin's Creed Legendary Collection. São. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Por 240 reais. 6. É 30 reais cada jogo. Não. 4. 40. 40 reais cada jogo. É matemática né. 40. 4 vezes 6. 24. Ó. Faz essa porra direito. Só pra fazer conta. Mas não imbecil. Fugiu da escola. Aqui ó. Jedi Star Wars Fallen Order. 231. 227. Que você ganha dois jogos. Plá plá. Olha. Premier Fighter. Injustice. Premier Fighter. Moto Conver. EP. Esse EP eu acho que é a Premium Edition. Aí ó. Edição Premium. Quer dizer. Você já vai ganhar alguma coisa junto. Talvez você já. Olha só. WWE 2020. Tá. Novinho o jogo. Tem jogo aqui novinho. Need for Speed Hits. 209. O Seeking City. Necronomicon Edition. 206. Tudo tem desconto. Só que o preço é alto. É jogo novo. Jogo novo com desconto grande. Mesmo assim. Continua caro. Monster Hunter. World Iceborne. Edição Master. 194. E assim você vai. E quando a gente chegar lá perto do número 100. Dessa página. Passei. Vocês ainda vão ter jogos com cento e poucos reais. Mas se você for lá pra página 3. Tá. Você já tem jogos abaixo de 100. E assim você vai procurando. Encaixando dentro da sua planilhinha. O quanto você tem. E o quanto você pode gastar. Os jogos que você quer. Junta tudo. Olha. Esse jogo aqui vale muito a pena. Vale muito. Peguei o Tail. Mas 92 reais. Eu acho que ele. O preço dele. É um pouco puxado. Mas. É um ótimo jogo. Vale muito. É um jogo single player. Acabou a história. Acabou o jogo. Tá. Tchau. Pá. Pum. Vale a pena você rejogar. De repente. Pra fazer conquista. Porque de resto. Acabou a história. Acabou o jogo. Não tem multiplayer. Pra quem curte multiplayer. Dead Rising. É 91. Mas tá no Game Pass. Call of Duty. Esse Call of Duty. É muito show. Tá. Mas eu disse que ia acabar o jogo. Já expliquei pra vocês como é que eu olho aqui. E o mais importante. Eu não vou ficar recomendando o jogo. Compre esse. Compre aquilo. Você tem que comprar esse jogo. Você tem que comprar o que você quiser. O que você gostar. E o seu dinheiro der. Antes de mais nada. Tá. A opção do jogo é sua. O que eu gosto. Não deve interferir na sua vida. Porque ela é sua. É a sua opção. Então se eu gosto disso. E não gosto daquilo. O problema é meu. Você tem que comprar. E gostar do que você quiser. Você tem entre as duas orelhas. Uma cabeça. Pra pensar. Ok. Fui eu. Novamente. Fazendo esse extra de momentos. Do Momento Nós Nerds. Sargento Rock. O 967. Beijos. Eu fui. Tchau.